Vila Flex Colchões, uma promoção incrível pra você aqui na loja da Manuel Conceição, 814 na Vila Resende. A loja está lotada, repleta e tudo está com desconto, tudo está com promoção. Atenção, não compre colchão antes de passar na Vila Flex Colchões, as melhores marcas, qualidade, procedência, garantia da Vila Flex que está há 10 anos em Piracicaba pra atender o senhor e a senhora, ok? E aí você vai conversar com o Marcelo, com a equipe dele, vai escolher o melhor colchão, o mais adequado pra casa do senhor, o mais adequado para os seus filhos, tudo isso o Marcelo vai passar com a garantia de 10 anos no mercado. O Marcelo está há 10 anos com a Vila Flex, ele entende de colchão e trabalha com as melhores marcas. Preço, qualidade é na Vila Flex Colchões. Vá conhecer a loja da Avenida Manuel Conceição, 814 da Vila Resende. Promoção incrível nessa loja, viu? Lembrando que comprando lá, você recebe a mercadoria no mesmo dia. Você compra de manhã e vai entregar, o Marcelo vai entregar na sua casa, ok? Pra você dormir bem, Vila Flex Colchões! 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 Vila Flex Colchões!